Fala ai ai Dona Margarida To indo, pegando um banco Caminhão de boiola Esse caminhão é cor de boiola Fragante O piqui comendo o Luciano Luciano comendo um piqui E a água Comendo o que? Yankee O Yankee não aguentou mais A ressaca que bebeu demais E aqui é o baixinho Felipe E ai rapaz Tá comendo o que ai? Gabi vem comer Galinha? Macalinha com o que? Por que? Por que? E aí E aí E aí E aí E aí